Falando no ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, a Rede, que é o partido da Marina Silva, já foi candidata à presidência, já sabe que ela era do Partido Verde, é uma pessoa com histórico, ela é do Acre, e uma pessoa com uma ligação muito forte com essa região norte do país, a floresta, povos indígenas, etc. O partido dela hoje, a Marina se manifestou nas redes sociais, brava com essa história das queimadas, indignada com as declarações do Bolsonaro, e o partido dela entrou com um pedido, vai entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal, para impechar, se é que existe esse verbo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai pedir o impeachment do ministro Ricardo Salles no Supremo Tribunal Federal, e a alegação é de crime de responsabilidade pelo descumprimento do dever funcional relativo à política nacional do meio ambiente, que é proteger as florestas, existe uma lei ali fazendo diversas determinações, então, pelo descumprimento dessa lei e dessa política nacional, eles pedem, então, o impeachment dele, do ministro, por crime de responsabilidade, e o ministro foi vaiado essa semana, porque está tendo uma semana do clima, uma grande discussão em Salvador, vocês lembram que ia acontecer aqui no Brasil, América Latina e Caribe, o presidente Bolsonaro, o ministro, mais uma vez, se desfazendo da questão do meio ambiente, disseram que não poderia acontecer esse evento aqui no Brasil, que já estava marcado fazia anos, não poderia acontecer, porque a gente não tinha dinheiro para isso, tinha dinheiro para gastar em outras coisas, pegou muito mal, ok, até aí ok, realmente, temos outras utilidades, mas ficou muito feio, porque nós tínhamos firmado um compromisso, já estava tudo certo que seria aqui no Brasil, então, pegou muito mal, mas, de novo, é essa política do Bolsonaro, do Ricardo Salles, que está alinhado com ele, essa coisa de enfrentar, essa coisa de fazer pouco do meio ambiente, de ridicularizar questões importantes do meio ambiente, e, por isso, então, já entraram no governo falando que não ia ter reunião do clima nenhuma aqui. O pessoal de Salvador falou, não, não, vem aqui, aqui vai ter sim, aqui vai ter reunião do clima. E o ministro foi lá participar. Para quê? Foi vaiado. Foi recebido com vaias, homéricas da plateia. E, depois, começou a mudar o discurso dele. Começou a mudar o discurso, dizendo, pela primeira vez, além de culpar, querer achar culpados para a questão, pela primeira vez, falando em fazer uma força-tarefa, para resolver, tentar resolver o problema das queimadas, e reunir vários representantes de diversos setores, claro que madeireiros também, garimpeiros também, que é o grupo que eles gostam, o presidente adora um garimpo, ele já falou, quer fazer garimpo em terra indígena, ele acha que isso é explorar a nossa riqueza, então, ele quer fazer, enfim, com vários representantes, para fazer essa força-tarefa para analisar a questão das queimadas como um todo. É uma força-tarefa pró-Amazônia. Um olhar, olhar o desmatamento como um todo, em todas as frentes, ou seja, madeireiro, garimpeiro, também tem direito a falar, e transformar em realidade, esse papo de que uma floresta em pé vale mais do que uma floresta deitada. Ou seja, que você manter a floresta é mais negócio do que você desmatar a floresta. Então, segundo ele, para fazer valer isso. Veremos, né, minha gente? Agora está cheio de boas intenções. Eu tenho algumas... Eu tenho algumas... Obrigado.